Mônica, o que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir Menino Bonito, vou dedicar a Fio Pedrado Obrigado Deve ficar com o senhor A boa é da minha mãe Nunca se intuitivo A minha paixão Tomecer e sentir Tanto amor Tanto amor Tomecer e sentir Tomecer e sentir Sentimento, viver Toda de mim Sinto amor Sinto amor Menino Bonito Eu trouxe desejo Me sinto nas cores Quando me beijas Sinto reforço Não tem mais algo Estou contigo No calor dos seus braços Menino Bonito Quem tá cheio aberto De briga pequena Pra trazer te ver Eu sou meus lábios Eu te senti amo 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 Ai amor Do amor Ai amor Ai amor Estou dando um chão de chique sozinha Nada pode se contar Ou algo que você sai a liga Me sentou muito sozinha Sérgio, sérgio e ladrinha Eu não tô com a minha pedidinha Eu não tenho ninguém passando Eu não gosto da minha pedidinha Eu não sabia que eu não deseia Eu queria ser espinha Já não há paz em pé Me tinta bonita Me tinto bonito Meu toce desejo Me sinto nas nuvens Quando tu me beijas Me sentes que eu posso Tu batei mais alto Eu estou contigo A dor dos meus braços Me tinto bonito Fica cheia, perdoa Me brinca pequena A prazer te quero Esses meus olhos É de se sentir amor Quando estamos juntos Mais uma coisa Ai amor 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 taí, 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 taí. Taí, para você é uma nascida de música de composição. Minha e o dia a dia. É uma versão. Fez a versão, né. É uma imagem. É um menino bonito. Aqui do lado é uma menina bonita com um airbag desse aqui. Meu Deus do céu. Boa noite, rapinha airbag! Tudo bem, Taí? Bom dia, Taí. Bom dia aqui. Muito bem. Parabéns pela festa, viu? Ô, seu primeiro dado, mais uma convidada aí da Pilar, na Jéssica, e apresentando a mulher negra na nossa música, minha amiga Nádia Jane, cantando muito e assumindo os locais de uma banda masculina. Tudo bom, Nádia Jane? Tudo bem, como você? Tudo bem, e você? Dia maravilhoso, tudo bem, eu não tô pra mim, já acabei de esforço, vou atrasar, né? Não, tá no horário. É, mas, maravilha, prazer mesmo estar aqui com vocês. Como é que foi o ano de 2011 pra você? 2011 foi muito bom, né? Eu tive a oportunidade de ganhar com toda a revelação, o Troféu do Deus do Mar, já comecei o ano bem, né? O Carnaval foi maravilhoso, e a gente segue nessa estrutura aí, vamos pra frente, pensando sempre no Pinqueiro Melhor, ganhar novos troféus, enfim, tudo bem. Então, Marcia, minha amiga Maris Felabina me diz uma coisa, projetos pra vocês de verão aí, o que é que vocês vão fazer, afinal de contas a gente tá aí há 58 dias do nosso Carnaval, né? Então, esse ano a gente, quer dizer, o ano que vem, né, a gente só vai começar realmente a fazer alguma coisa agora em janeiro, por uma opção que a gente escutou aí e decidiu, agora em janeiro a gente tá com os eventos na Praia do Forte, lá em Sousa, vai se chamar Festa Louca Louca, e é uma festa conformada assim, bem de verão, vai ser inclusive lá no Sousa, eu estive até agora recentemente lá com o André Lênis, no Chupisco, ele me convidou, foi maravilhoso, foi assim, um show de bola, só gente bonita, uma energia, assim, única, e aí a gente já vem estudando essa possibilidade de fazer alguma coisa lá em Praia do Forte, e graças a Deus, já temos o Ok Final, pela parte do dia 7 de janeiro, acontece o primeiro evento, Luta Louca, lá no Pato Sousa, vai ser palmadão. Então, diga pelo menos, eu vou aproveitar para dar um abraço para o meu amigo Jéio, o Jéio, que é lá do Chupisco, e o amigo Muriel também, Muriel também, eu costumava entrar em Praia do Forte, eu estava retornando do ensaio geral lá do Placajú, porque teve aquela grande festa, essa espécie de banana, a grande abonia, mas eu estava tão cansado, foi caco de pio para tudo que era lá, porque se eu entrar eu vou me acabar, eu passei direto para o Praia do Forte, e tinha a placa lá, hoje em Chupisco, eu digo, meu Deus, deixa o que é, isso é para cá. Maravilhoso, um grande beijo para a Andréia, para toda a galera do Chupisco, foi muito bacana, e ele foi assim, maravilhoso, tirou minha música, Menino Bonito, a gente tocou, foi bem bacana, e aí a gente já vinha pensando nessa possibilidade de fazer alguma coisa lá em Praia do Forte, e aí vai rolar, ainda até o Carnaval, no verão, Praia do Forte. E tem novidades já que tem, novidades, novidades, mas uma obrigação do Araqueiro. Dona Vera, boa tarde, obrigado pela sua super presença aqui no nosso programa, nesse dia especial, às mulheres que o Festival de Amigos e a Itaparei, que estão homenageando, me viu Dona Vera, obrigado. É um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês, que são pessoas tão velhas, tão astral, maravilhoso, sempre assisto o programa de vocês, o prazer é todo meu de estar aqui, pode ter sempre. E eu falei pra você, Taíde, que teria novidade, quando eu vi a família na seda, quando é que ele sai, eu cheio de joias no mercado modelo, e eu disse, Dona Vera está aqui com a família toda, o Geraldo, o Alessandro, o Alessandro, e ela lá, estava pesquisando, e eu disse, Dona Vera, novidade? Ó, vai levar? Aí disse, eu estou bevendo, eu larguei logo, porque quando eu vi Dona Vera dançar, Dona Vera, vai dançar difícil comigo. Quando eu vi Dona Vera ficar aqui, pulindo todo ali, falei, ah, meu Deus, você fica com a formiga, nossa, só naquela de, meu Deus, vai levar, vai levar, acho que ele já, vai levar mais um dia do Araqueto. Estou certo ou estou errado? Está certo, eu queria saber, eu queria que ela realmente oficializasse, para o nosso público, Dona Vera, essa informação do nosso Piva Dado. Com certeza, eu estou, eu acho o trabalho dos filhos de Jorge, maravilhoso, eles têm uma identificação, muito grande, com o trabalho do Araqueto, e eu, já tinham me falado muito, a respeito deles, eu fui constatar, gostei muito, e como eu sou uma pessoa, que goste de dar oportunidade, aos grupos novos, que vão surgir, porque a gente só vai ter renovação, da música da Bahia, se a gente fizer isso. Aí, eu os convidei para sair no domingo, eles ficaram felizes demais, e vai ser, então, uma das idades, porque eu tenho certeza, uma grande atração no Araqueto, esse ano. Valeu, Dona Vera, obrigado, se André, você já está indo, né? Quer dizer, você está vindo aqui para cima, né? E à noite, tem a toca do chiqueteiro. Massa, e meu amigo Fafá está na área? Boa tarde, Fafá, tudo bem, velho? Daqui a pouco, você sobe também, viu? Tomás, antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, obrigado, Luiz André, a gente vai ouvir mais Maristela, Miriam, bora Maristela, a gente vai ouvir o que agora? Bora, já está indo no cancho, e no ensaio, foi essa moça que deu origem a essa ideia, essa festa louca louca, a gente vai fazer louca louca de Shakira. Bora. Bora, e essa é para quem vai enlouquecer nesse verão, hein? Uhul! Muito legal! Louca! 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 Música I got it on easy, but now I found the wrong I'm crazy but you like it Crazy but you like it You're the one for me, never wear no more I don't think she got it all like a lucky bee You're the one for me, never wear no more I don't think she got it all like a line I'm gonna be careful, I'm gonna be careful Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Valeu Maristela, brigadão, você volta no final, todo mundo vai cantar juntos, tá? Todas as mulheres vão cantar juntas Principalmente o atendimento às pessoas e questões de menor potencial ofensivo As brigas de vizinho, os roubos de galinha, de um tempo pra cá, os roubos de mobigais Esses elementos que não prestem tanta violência assim Mas eu tenho aprendido a valorizar isso porque cada audiência que eu faço A felicidade que eu tenho, que eles trazem ao final da audiência Quando eu vejo as partes se entendendo, quando eu vejo se reconfigurando a harmonia, a paz Os ambientes de família, isso é muito importante Então a gente tem que pensar que quando se fala em violência Não é só em homicídio, tráfico de drogas Não, os pequenos conflitos É isso que lota o sistema de registro de boletins de ocorrência E a gente tem que cuidar disso com o maior carinho Levando sempre a palavra de Deus É muito importante Hoje em dia as pessoas se esquecem Que a lei maior que nós temos no mundo Que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe É amar Decorrência do amar vem caridade, humildade, tolerância, paciência, perdão Então deixar de aplicar essas leis Que são as leis que funcionam efetivamente Gera um conflito todo aqui no mundo material E aí a gente tem que lançar mão das leis do mundo material É isso? Que os homens fizeram E que isso falha muito Nesse campo material se falha muito Agora Deus não falha nunca E quando você chega num espaço desse tão bacana A gente tem várias mulheres E a nossa presidente de Manocef A gente tem Dona Félia do Araqueta Tantos anos levantando a bandeira da música Temos as novas artistas O novo Noxé Music Maristela Miller Nadiane A minha amiga Larissa Luz do Araqueta Calme Dada, Sol do Som Minha amiga Analítice do espaço performance A mulher do bem A mulher do bem É chique ser do bem Depois ela vai falar pra gente E assim, isso aqui mostra realmente A força da mulher Isso aqui é uma expressão Do que nós temos lá fora A força da mulher Você vê quantas vocês conseguiram reunir Num espaço de tempo Aqui nesse lugar Tantas aqui Que representam inclusive Revitalização A juventude É o poder da fé e da esperança Que está na juventude Então é bacana Eu me sinto muito à vontade Porque esse é um ambiente De que eu realmente gosto De cultura E cultura Que através do que A gente pode fazer um trabalho Bem bacana de segurança Não, porque Voltando a falar de segurança Segurança pública É bom esclarecer Não se restringe A trabalho de polícia Polícia É um aspecto Da segurança pública Segurança pública A gente faz através Através de esporte De educação E muito, muito De cultura E esse discurso Da nossa amiga aqui do Bem Eu já vinha conversando Com um amigo meu Que trabalha nesse mesmo ramo Orlando Tourinho Para quem eu quero mandar Um imenso beijo E ele fala sempre sobre elegância E elegância é justamente A aplicação das virtudes Não é a gente saber Que ser educado é bom Que não buzinar muito no trânsito Para não incomodar as pessoas É só uma questão de educação Não Isso aí reflete Na paz e na harmonia social Então você sendo bem Aplicando as virtudes É educado É chique Chique demais Eu quero ouvir essa amiga Falar daqui a pouco Que eu me interessei Obrigado Patrícia Agora a gente vai conversar mais Eu estava esquecendo Minha amiga TJ Renata Dias Da área Renatinha O que a gente vai ouvir agora Qual o estilo musical Que você faz na noite? Então aqui em Salvador A gente trabalha muito Com house music Não é independente da vertente De ser Filho da Sílvia De ser tech in housing Housing A banhada de focagem Simples, melódicos E eu acho que a Bahia Comporta bastante Esse tipo de som Combina muito esse som Com a nossa música baiana? Então eu acho que o baiano Ele tem o poder de abraçar Todos os ritmos Então eu acho que a música É para a Ligada Bahia Assim com certeza Bora O que a gente vai ouvir agora aí? Então eu vou rolar Uma música A Little Paz Grão Que é da David Guetta Que é bem bacana Que é o Taís do Cruz Valeu Bora Agora Daqui a pouco tem o Luzo Para você Vamos lá Eu faço um cargo Deixa eu saber De Renatinha também Aqui Se existe preconceito Se existe discriminação Muita dificuldade No seu dia a dia Como DJ A profissão A profissão DJ Também é uma profissão Que se tem que discutir Da profissão masculina Então existe esse preconceito Lógico Se a mulher Só está tatuando Porque é bonita Ou porque de repente De uma social vacuna Quando a realidade é outra A gente tem grandes profissionais Da música eletrônica E a mulher está Tua uma frente Se comunica Diversas das profissões Desse cenário também Acho que quando eu comecei a tocar Eu sofri um pouco mais de preconceito Mas acho que hoje em dia A gente ainda encontra As parceiras de trabalho Que olha quando a gente mora E não tem nem mais Obrigada Ok Nós vamos quebrar esse gelo O Bill Diga Você quer ficar mais bonito Pio Vedrado Eu sou bonito Espaço de performance Bill Deixa eu saber A minha amiga da li Se dá jeito Dessa barriguinha Pio Vedrado Né Pera aí Se dá jeito Pio Vedrado Pio Vedrado Tudo bem Ana Boa tarde Tudo ótimo Boa tarde 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 Bom Ana Se dá jeito Dessa barriguinha Pio Vedrado Do espaço Pio Vedrado Se ele for lá A gente ajeita Faz algo E se comer tratamentos Né Uma amaliação Se ele for lá Ele já é bonito Né Boa Não vai com isso Aquele tratamento Que tem lá É Progredo O Bill Provavelmente Pio Vedrado Pio Vedrado Você pode ir lá Pra fazer Tá convidado Né Pra fazer no espaço Não tá cheio assim Não Faz isso Pois é Tanto você Como o Bill E você Já tem convidado Como é que foi Como é que tá sendo O projeto A Chique Sendo Vem Se conseguiu reunir Muita gente legal Muita gente Muita gente participou E é como você estava falando Eu acho que o amor É que a gente tem que Colocar nessa terra Né Propagar o amor A solidariedade A paz E o projeto Pra mim Foi uma experiência Muito grande E que nós vamos Continuar levando adiante Para o ano Agora em Carnaval A gente vai colocar Um domingo Na avenida No circuito da avenida A gente vai colocar A pipoca solidária Contra o elétrico Do Jamil Então essa pipoca solidária Ela vai existir Exatamente pra isso Pra gente levar a paz O amor No Carnaval Que é o que a gente Precisa realmente Nessa vida da gente Nessa terra Plantar o amor E a paz E o Enxique É do bem Continua com várias coisas Na vida e na frente A gente vai ter a feijoada A vida com a outra feijoada Que vai ser o lançamento De um golpe A gente vai estar com a feijoada Enxique É do bem E várias coisas À frente E por aqui eu tenho Várias pessoas Que participaram Com a gente Não vocês Como o Calmedrado Como o Narizane Como o Maristela Mila Que está aqui presente Todo mundo Na Isis Que foi uma pessoa Fantástica pra gente De todos vocês É só ter uma encaminhada De ser essa experiência E para o brinde A gente vai fazer uma coisa Bem participada Valeu Ana Obrigado Obrigado a vocês Eu queria mandar um beijão Minha amiga Ainda a parte lógica Que mandou aqui Um mandador e delicioso Dizer o seguinte Muito obrigada Por me ter trazido Um mix de emoções Pra minha vida Por ter me feito Com o Marmar Confesso ali O fato de estar presente Em seus problemas Não só fisicamente Mas principalmente Em forma de De Canção Beijos nina Um beijo nina Pra você Tchau 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 Amém. 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 que a gente chegue com tudo. a gente que a gente fez no Brasil e no Brasil, a gente fez um momento na vida da sua sessão, na minha vida, muito obrigada. A todo mundo está estindo bem, à Tuxê, à minha personal, ao pessoal do NASPEC, a todo mundo está escutando aqui. E todo mundo tem muito solução, e todo mundo que está aqui hoje presente. Vamos nessa! Um abraço aqui também para a galera da Rota do Mar, que está aí, que é uma parceria bacana do camarada do Mestre de Annalia Undina. E eu quero mandar um abraço ao nosso líder Vicente e obrigado pela parceria de todos, Estilo Roca do Mar Bora cá, solta P назывação Pe 거예요 aloperabilidade Inglaterra Que a rebelde Coragem Attack Inglaterra Desanar e na barriga Só tudo começou a tocar Mas é mesmo que a gente comida E seu coragem comecei a cantar Vem comigo todo mundo aqui Nossa, nossa, nossa Aí se eu te pego, aí Aí se eu te pego Vem comigo todo mundo aqui Se você me dá Aí se eu te pego, aí Se eu te pego Vem comigo todo mundo aqui 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 Só tudo começou a tocar Vem comigo todo mundo aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL